Hoje eu vou ensinar como fazer garras feitas de papel. Bom, para nós fazer essa dobradura aqui, nós precisamos ter uma folha A4. E com uma folha nós conseguimos fazer uma garra e uma dobradura bem simples. Então, bora começar. Bom, para começar, você vai pegar essa ponta aqui e alinhar a esse lado aqui. Desse jeito. E aí vai ficar esse triângulo aqui. Depois, você vai pegar essa ponta aqui e vai levar até esse lado aqui. Desse jeito. Ajeita esse canto aqui para não dobrar errado. E aperta bem. E aí vai ficar tipo essa casa aqui. Bom, depois você vai virar assim o papel e vai dobrar essa ponta até aqui. Desse jeito aqui. Fazendo com que fique reto aqui. E aí faz a mesma coisa do outro lado. E aí vai ficar esse formato aqui. Depois a gente vai dobrar ele ao meio. Desse jeito aqui. E apertando aqui, alinhando com esse canto aqui. Deixa eu dar uma focada aqui. E aí vai ficar assim, com esse, digamos, corte aqui. E aí, com ele para dentro, você vai dobrar desse jeito assim. Deixa eu dar uma firmada melhor aqui. Desse jeito assim. Bom, e aqui uma parte, digamos, importante. Se você quiser fazer a garra para a mão direita, você vai pegar essa ponta direita aqui. Se você quiser fazer a garra para a esquerda, você vai usar essa aqui à esquerda. Isso é só para você poder diferenciar depois. Então, digamos que eu quero fazer para a direita, então eu vou dobrar aqui. Se você quiser fazer para a esquerda, só dobrar assim. Beleza? Então, você vai pegar esse lado aqui e dobrar ele até alinhar com a marca que você fez no meio agora. Essa daqui. Desse jeito. Desse jeito assim. E aí você vai virar assim. E levanta essa parte aqui. Desse jeito aqui. Ele vira de novo. E vira isso aqui para cá, ó. Aí dá uma apertada em toda a dobradura. E aí vai ficar tipo esse cone aqui, ó. E aí o que você vai fazer? A gente tem que colocar... Deixa eu focar aqui. E aí... Temos que colocar essa ponta aqui dentro desse espaço que temos aqui, ó. Desse espaço aqui, ó. E aí o que vocês vão fazer? Deixa ele normal, como estava antes. E dobra bem fraquinho, assim, ó. Só dar uma firmada. Porque desse jeito é melhor. Aí você vai abrir. E aí você já tem a marca aqui, ó. E aí agora você dobra mesmo para esse lado aqui. Deixa eu desmarcar agora. Desse jeito assim. Deixa eu fazer isso na mesa aqui, que é melhor para mim. E aí vai ficar desse jeito aqui. Então, vamos fechar de novo, desse jeito. E colocamos a ponta lá dentro. Desse jeito aqui, ó. E aí toda a dobradura se firmou. E está pronta a primeira garra. Que aí você vai abrir esse triângulo aqui, ó. Você vai abrir ele. E vai colocar o dedo, dá uma... Digamos, uma desamassada por dentro. Para caber... Para dar espaço. E aqui está feita a primeira garra. Agora você só precisa fazer as outras quatro. Bom, então eu terminei de fazer as outras quatro aqui. E é bem simples agora de encaixar o dedo. Eu recomendo que você encaixe primeiro esse, depois esse, depois esse, depois esse, depois esse. Porque o dedão tu usa mais para manusear aqui. Então você vai colocar o primeiro, assim. Vai até essa ponta aqui. Vai mais ou menos até esse osso aqui do dedo. Então você vai empurrar ali, ó. Desse jeito. Aí você bota o segundo dedo. Assim, ó. O terceiro. Desse jeito. O quarto dedo. E o dedão que é um pouco complicado pelo fato de ele ser maior. Daí ele amassa um pouco o papel aqui. Então não te preocupa muito aqui, ó. Como vocês podem ver aqui, ó. Ele amassa bastante essa ponta aqui, ó. E aí fica desse jeito aqui, ó. Como vocês podem ver, fica bem legal, ó. Eu gostei bastante por ser uma dobradura bem simples de ser feita. Bom, então é isso, galera. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, clique em gostei. Se você gostou mais ainda, adicione os favoritos. Se compartilhe nas redes sociais como Twitter e Facebook. Se você não se inscreveu, se inscreva para receber os próximos vídeos. Então é isso. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho